Música Aprender o segundo idioma pode ser um grande passo para o sucesso. Pensando no futuro, Daniele buscou um curso de inglês e já tem um objetivo para isso. Para o futuro e também porque eu vou viajar e é importante saber o inglês, principalmente para mim me virar. E como eu vou sozinha, então vou precisar me virar bastante. E aí eu pretendo até o ano que vem já estar sabendo bastante o inglês. Para esse professor e dono de uma escola de inglês, é sempre bom saber qual é o modelo de ensino na hora de se matricular. O inglês é um idioma importante, todo mundo já sabe. Mas o que eu acho que faz a diferença é o contato diário. A pessoa estuda todo dia, ela tem um apoio em uma plataforma eletrônica em casa para estudar. Eu acho que isso que faz a diferença. E aqui na nossa escola, a pessoa pode estudar todo dia, ela pode estudar mais horas por dia. Então eu acho que isso que faz a diferença. Ricardo já dá aulas há quase 20 anos. Junto com o sócio, ele apostou em um modelo diferenciado de ensino. O método aplicado aqui nessa escola é o mesmo que é utilizado em países da Europa para ensinar inglês para os estrangeiros. Aqui no Brasil, esse método chegou no início dos anos 2000. Todas as pessoas que estudam aqui, sempre é o mesmo assunto. Ah, eu preciso de inglês, me pediram inglês. Eu estou aqui, perdi propostas de emprego porque não tenho inglês. Então eu acho que a pessoa tem que focar no inglês o mais cedo possível. Para os alunos, o aprendizado dura uma vida toda. Ano que vem eu já vou estar bem fluente. Método é bem rápido.